Olá, bom dia pra você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 9 de maio. E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Ney, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Pois é, Renata, daqui a pouco, às 10 horas, o presidente Michel Temer se reúne aqui no Palácio do Planalto com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Em seguida, o encontro será com o deputado federal, Fausto Pinato, do PPS de São Paulo. Já às 11h30, a audiência será com executivos da Confederação das Instituições Financeiras, a CNF. À tarde, às 3h, o presidente recebe o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira. E, em seguida, às 3h30, o ministro do Turismo, Vinícius Lúmerdes. Mudando de assunto agora, o Ministério dos Direitos Humanos está fazendo um mutirão para emitir novos documentos para as pessoas, documentos para as pessoas que viviam no edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou depois de pegar fogo no dia 1º de maio, no centro da capital paulista. Os desabrigados e desalojados estão recebendo a segunda via de documentos, como certidão de nascimento e carteira de trabalho. As famílias também estão sendo cadastradas nos programas sociais do governo federal para receber benefícios, como Bolsa Família e Aluguel Social. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. A Polícia Federal, com o apoio do Ministério do Trabalho, prendeu um grupo que fraudava o seguro-desemprego no estado do Pará. Segundo a investigação, o prejuízo chegou a 4 milhões e meio de reais entre agosto de 2016 e março de 2018. Dois servidores já foram afastados. A quadrilha atuava na cidade de Marabá e rendenção no sudeste do Pará. A Polícia Federal fez buscas no Sistema Nacional de Emprego, o CINE, em Marabá, local onde trabalhava os investigados, e também na residência deles. Eles encontraram cartões cidadão falsificados, dinheiro e material usado nos crimes. Em uma das casas, os cartões foram jogados no telhado. Os servidores do CINE eram convencidos a passar nomes e senhas. Com esses dados, a quadrilha entrava no sistema, realizava demissões e sacava o seguro-desemprego. Toda a fraude era feita de forma eletrônica. Segundo a Polícia Federal, os investigados criavam números de PIS falsos e também falsificavam cartões cidadão. Com isso, faziam saques, em algumas vezes, em várias cidades do país, como São Luís, no Maranhão, Belém, no Pará e também São Paulo. A fraude foi denunciada pelos próprios trabalhadores, que quando eram demitidos, não conseguiam sacar o benefício, que já tinha sido retirado. Foi registrado um prejuízo de mais de 4 milhões e meio de reais. Segundo o Ministério do Trabalho, os golpes foram detectados depois da implantação de um sistema antifraude. Desde que foi instalado em dezembro de 2016, o sistema bloqueou mais de 60 mil requerimentos. O trabalho investigativo é da Polícia Federal. O nosso e o que nós estamos procurando fazer no Ministério do Trabalho é dar subsídios para a Polícia Federal e também bloquear esses requerimentos com possível suspeita de fraude, para que o trabalhador não perca esse dinheiro para os fraudadores. Isso é um importante sinal exterior que nós estamos dando para a sociedade e, sobretudo, para essas pessoas que permanecem insistindo nessa modalidade de crime, de que nós estamos atentos em parceria com a Polícia Federal, monitorando todas as operações de seguro-desemprego que são feitas no país em tempo real e identificando essas mutações no modus operandi desses criminosos. O turismo no Brasil movimenta bilhões de reais e gera milhões de empregos no país. E a meta do governo é que o setor cresça ainda mais. O fortalecimento da Embratur é uma das estratégias para promover nossos atrativos dentro e fora do Brasil. O Brasil é um dos principais destinos turísticos do mundo e esse setor também é um dos responsáveis por movimentar a economia no país. Segundo dados do Ministério do Turismo, o setor injeta mais de 520 bilhões de reais na economia brasileira todos os anos e gera 7 milhões de postos de trabalho. E os números para 2018 podem ser ainda maiores. Estudo feito pelo segmento revela otimismo para a temporada de férias escolares no mês de julho, com 85% da ocupação hoteleira já preenchida. Com a nova lei de trabalho hoje, que você pode tirar as férias em dois períodos ou até três períodos, isso cresce muito para o turismo, facilita muito. As pessoas tiram para visitar os parentes ou para fazer sua viagem de lazer. Então acho que é o grande momento. O Ministério do Turismo vem desenvolvendo políticas para que o setor cresça cada vez mais. Uma delas é o visto eletrônico, parceria que está funcionando com quatro países, Japão, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Nós nos reunimos com o embaixador da Índia, com quem nós devemos celebrar um convênio semelhante sobre os arrospícios do Ministério das Relações Exteriores, assunto já tratado anteriormente. Nós estamos olhando também para a China, nós estamos olhando para outros mercados. E o Plano Nacional de Turismo tem a meta de quase dobrar o fluxo de turistas estrangeiros e estimular o hábito de viagem entre os brasileiros. Metas que serão executadas e promovidas pela Embratur, autarquia do Ministério do Turismo, que terá nova presidente. Já na cerimônia de posse, ela destacou quais são os desafios. Nós somos referência a nível mundial, um país com mais quantidade de belezas naturais, somos o primeiro no mundo, somos o oitavo no mundo em belezas culturais. E, por certeza, nós temos que promover o país, fazer com que a Embratur esteja presente, levando essas belezas e motive as pessoas de outros países a virem conhecer o Brasil, conhecer a sua gente, a sua riqueza e conhecer tudo aquilo que nós temos a oferecer. Os Correios já começaram a distribuir mais de 18 milhões de provas para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas deste ano. As provas vão ser entregues em todas as regiões do país, antes da primeira fase da competição, marcada para 5 de junho. Mais de 55 mil escolas participam da Olimpíada. Além de distribuir as avaliações, os Correios também fazem a devolução dos gabaritos das provas. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas das Escolas Públicas das Escolas Públicas do Brasil. E a TV do Governo Federal. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas das Escolas Públicas do Brasil. Obrigado.